Iria chegar no Giovani, olha a copada de bola e é dele, é dele, Zizal Então colocada na frente para o Zizal, dominou Na esquerda ele buscou exatamente o Zizal Zizal pega na bola a torcida do Corinthians, é incrível Aí o Zizal Giovani, Zizal Ele pegou uma falta Aparece por aqui o Zizal Devolveu para o Edenil São top premier FC Aí vem a bola do Zizal, Guilherme desviou na primeira trave e volta Zizal Chegada boa, Corinthians está chegando, a ponte está marcando, olha o levantamento Estava nessa aí Nessa dividida aí Zizal vai para a bola, levanta, bola boa Boa, subiu Aí o zagueiro do Corinthians, dá uma olhada aí Zizal De primeira É que o Cássio assumiu a condição de titular do Corinthians E vira e mexe com o Giovani na direita Às vezes o Giovani vai para o meio, às vezes o Zizal vai para a direita Foi um lançamento, um passe não, um lançamento espetacular Muito legal O Edenilson tocou no meio ali para o Zizal Olha o Zizal Chegou para o Zizal vai bater o escanteio com dois minutos do segundo tempo Zizal Arrumou Arrumou, vai bater, não colocou a meia altura Agora a movimentação dos jogadores Zizal bate fechado, Edson Bastos tira da linha O remesso do Helder Zizal derrubado pelo Artur Baraca Toque errado na bola do Baraca Zizal Bate da área Levantamento do Zizal Romarinho subiu Olha que boa bola para o Zizal Está chegando para dar combate aí o Kleber Zizal, Kleber O papel, ela tocou no travessão Olha o Zizal, toca para trás Giovani bateu para dentro O zagueiro foi tirar O Ferron você está revendo O Zizal tocou para trás Toque em cima do Ferron Zizal chegou E comete a fã O Romarinho, né? E agora está saindo o cartão para o Zizal O Zizal não teve noção como acertou o aniversário Perfeita interpretação do Álvaro Para mim foi uma... Torcedor com a camisa 35 Para a entrada do Léo Léo que tem a 36 Léo que vai na Copa São Paulo E a entrada do Nenê Bonilha Tem a camisa número 30 A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando Quando a gente ama Não mais desforço Pra te ver jogar Pra te ver jogar Pra te ver jogar Não mais desforço